Bom dia, pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos. E então, vamos lá iniciar aqui um novo vídeo, que veio já para o canal. Estou a falar um bocadinho baixo, porque o malta ainda está a dormir. Por isso, bora lá. Venho-vos por aí. Caralho. Em primeiro lugar, quero que vocês deixem aí o like. Subscrevam. Comentem. Partilha. Essas coisinhas todas que vocês sabem. Então, o que é que eu hoje trago? Eu hoje trago a explicar como é que faço as minhas compras do mês. Então, bora lá. Bem, então o que é que eu começo a fazer? Conforme os ingredientes acabam, eu vou apontando logo num blocozinho que tenho lá no meu quadro de cortiça. Conforme vão acabando, eu vou apontando. Depois, quando entro o primeiro ordenado em casa, eu começo logo por fazer a lista. Então, vou aos armários, vou ver o que vai fazendo falta, vou apontando. E conforme vou fazendo isso, vou logo limpando, ver o que é que tem, o que é que não tem, o que é que necessita. E isso tudo, e vou logo limpando. Eu já me paralei toda, porque eu tinha um tópico assim, todo ali bem explicadinho, mas, assim, ainda é com o custo. E pronto, é isso. Vou limpando, vou arrumando, vou ajeitando e vou vendo o que faz falta e apontando. Depois, durante a semana, o que me fizeram falta, tipo, de frescos, de verduras, vou comprando. O pão, vou comprando todos os dias, conforme é preciso. Todos os dias não, mas, nesse dia não. E o grosso, que é as compras do mês, pronto, fazemos, quando recebemos o primeiro ordenado. E, sim, então, nessa altura, trazemos o que faz falta mesmo, o que é mesmo necessário, para nos orientarmos para o mês todo. Pronto, eu acho que é isso. Falta-me qualquer coisa aqui no vídeo, mas, é assim, deve ser isso uma introdução, assim, à pressa. Mas, mesmo assim, está bem, espero eu. Se me esquecer, e pá, para cima, com mais calma, faço uma coisa como deve ser. Então, vá, sigam aí, então, o resto das coisinhas do vídeo. E, sim, então, o resto das coisinhas do vídeo. E, sim, então, o resto das coisinhas do vídeo. E, sim, então, o resto das coisinhas do vídeo. E, sim, então, o resto das coisinhas do vídeo. E, sim, então, o resto das coisinhas do vídeo. E, sim, então, o resto das coisinhas do vídeo. E, sim, então, o resto das coisinhas do vídeo. E, sim, então, o resto das coisinhas do vídeo. Bem pessoas lindas, então vamos lá mostrar o que é que eu para aqui comprei. Já coloquei os frios, os congelados ali, carne e peixe. Então, comprei três géis de banho deste propalo, 89 cêntimos, está aí. Comprei orégãos e canela. Meu Deus, como é que eu vou safar com isto? Comprei uma caixa grande de café para a máquina, tem 44 embalagens, cafés. Um fairy, um super pop, desodorizante. Pudim do velho. Comprei desta vez estes lanchinhos porque eu não fiz este fim de semana aqueles lanchos, então comprei estes. Comprei só três coisitas para a gata. Comprei só três porquê? Porque antes ela estava a comer metade, mas ela acho que enjogou e então está a comer uma embalagem quatro vezes. Pronto, uma embalagem dá para quatro vezes. Três batatas doces. Batata palha. Agora, comecei a comprar desta ração e então ela gosta muito, por isso é isso. Ah, eu queria falar sobre aquelas covetes que a Matilde já está a guardar para a gata. Aqui estou a comprar em mora por 57 cêntimos e hoje no livro comprei por 25 cêntimos. cenouras, maçãs, trouxe duas embalagens destas de bolinhos para nós termos para beber o café à noite. Bemos sempre um cafezinho, então comemos sempre um bolito. Batatas, papel higiênico, salva-unhas, esponjas para a louça. Comprei uma roseira, estou a querer pôr ali um canteirozinho com umas roseiras e acho que foram 3 euros, 2,99 euros. E achei um bom preço, por isso trouxe. Trouxe seis latas de atum. Seis também de salsichas. Acho que até são, ah não, são todas iguais, pareciam diferentes umas das outras, mas não, são todas iguais. Esqueci-me foi dos cogumelos, mas pronto, ok. Do óleo, o óleo está a um preço exorbitante, pessoal, não se pode comprar óleo. Esta garrafa foi 3 euros e tal. Os garrafões estavam à volta de 8 a 12 euros. Não trouxe, pronto. Acabei só por trazer uma garrafa de óleo. Trouxe duas latas de azeitonas sem caroço. Gosto muito destas azeitonas. Duas. Então, já vimos que as embalagens assim grandes, de 1 kg de cereais, dá para o mês todo para eles. Então trouxe esta de estrelas. E estas de choco flakes. Pronto. Trouxe também uma embalagem com 3 latas de milho. Pessoal, eu conforme vou me lembrando, eu se conseguir editar isto tudo, como deve de ser, eu vou deixando o preço sempre para aqui, para o cantinho. Eu vou tentar deixar sempre o preço por aqui, mas se eu não conseguir, para dói-me. Mas, é isso. Areia para a bichaneca e para a ratita. Ovos. Porque desta vez tive que comprar, que eu agora só compro ovos caseiros. Mas, desta vez tive que comprar, porque a pessoa que me vende os ovos não tinha de momento. Então comprei também os iogurtes para o pau. Os meus não havia. Tenho que ver se só depois amanhã os compro. Pronto. Ele comprou estes natural e se está-se até lá. Comprei também uma garrafa de azeite. Comprei uma pequena porque o preço do azeite também estava exorbitado. Estava um preço, meu Deus. Rolo de cozinha. Sal fino. Que também estávamos a precisar aqui em casa. O que cá tinha ficou úmido, então não saía. Tive que deitá-lo fora. E então, desta vez, trouxe também. Mas, desta vez, vou colocar uns baguinhos de arroz lá dentro. Trouxe estes dois iogurtes líquidos. Este para o pau, para ver se ele gosta. Para ele lanchar. Este mais para mim. Comprei também dois quilos de açúcar. Um de farinha. O pau está a enjoar o leite, então acabei por trazer dois néctares de pêssego e dois de pera. Está ali os outros dois. Os outros dois. Pronto. Dois de pêssego e dois de pera. Como ele não sabe o que é que a gente ia me jantar, também já são oito horas da noite. Não é? E a gente agora só quer é jantar e tentar descansar. Então, trouxe este arroz de pato para ele agora jantar. Eu vou jantar sopa. Os miúdos vão jantar pizza, que é o que tem ali no frio. E, continuando aqui. Comprei também duas embalagens de bacon. Em tiras. Um molho bechamel. Comprei meia dúzia de iogurtes destes. Que também não havia nada do que eu gostasse. E então trouxe... Estão aqui os outros três. Comprei destes. Comprei quatro embalagens de natas e uma manteiga planta. Eu queria trazer daquela grande, mas no livro acho que também nunca vi. Mas pronto, não havia. Acabei por trazer esta. Pois é. Enquanto isto, eles vão arrumando que é para a gente ir jantar. Pois é, pessoas lindas. É isso. Estas foram as nossas compras. Leite não foi preciso comprar porque tenho. Então, é isso. O que é que eu gostei nisto tudo, pessoal? Só nestas coisinhas foram 130 euros. Põem ali em cima. Foram 130 euros. É isso. Se gostaram, deixem o vosso like. Subscrevem. Comentem. Essas coisinhas todas que vocês sabem. Por isso, até o próximo vídeo.